Começamos esse sábado com a notícia triste. Faleceu o maior apresentador da história da televisão, Silvio Santos. Ele estava com 93 anos e, há semanas, se encontrava internado no hospital Albert Einstein. A informação, infelizmente, foi confirmada pelo SBT, que soltou nota em suas redes sociais. Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o cenoura bravanel é ainda mais especial. E somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. A notícia pegou muita gente de surpresa, né? Porque ele estava internado com a HON1. Não se tinham informações concretas sobre a internação. O portal F5 até soltou nota dizendo que ele tinha uma bactéria também. E aí, hoje de manhã, todo mundo se surpreendeu com essa triste notícia, né? Silvio Santos começou sua carreira como camelô. Um nato empresário e também um grande locutor. Começou a alçar sua carreira, ter grande sucesso em tudo que fez. Como, por exemplo, o baldo da felicidade, que era do pai de Carlos Alberto Manuel de Nóbrega. A partir daí, ele começou a crescer cada vez mais. Fez seu programa na Globo. Perdeu espaço. Foi para a Tupi. Comprou a Record no final dos anos 70. Conseguiu uma concessão no Rio de Janeiro. E, em 81, fundou o SBT, que está no ar até hoje e há mais de 40 anos. Silvio Santos deixa seis filhas e vários netos. Desejamos forças a toda a família, amigos e a todo o Brasil que perde o maior apresentador da história da TV brasileira. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E pushing asly assim. Obrigado.